Eu sou a Ásia, da área de atendimento digital do SEBRAE. Nós sabemos que a vida de empresário não é nada fácil. Além dos desafios diários, é preciso manter as obrigações em dia. Nós queremos ajudar você com isso. Por esse motivo, elaboramos um material especial para você que é MEI ou para você que quer se tornar um MEI. Além de explicar tudo para que você abra a sua empresa como microempreendedor individual, vamos também falar sobre Como emitir notas fiscais de vendas e de prestação de serviços. Passo a passo para preencher o relatório mensal de receitas brutas. Como fazer a DAS-N, CIMEI, que é a Declaração Anual do Simples Nacional. Como contratar ou registrar um funcionário. O que fazer se o faturamento da sua empresa ultrapassar o valor anual permitido. Encerramento do MEI. Passo a passo para impressão da DAS, emissão de guias. Débito automático da ASMEI, renegociação das dívidas como microempreendedor individual e muitos outros temas. São temas fundamentais para a sua empresa. E cada um deles está no formato de vídeos curtinhos, para você assistir e aplicar imediatamente no seu negócio. Além disso, traremos também para você materiais complementares, com dicas e publicações. Todo esse conteúdo está disponível para você. Sucesso e nos vemos em breve.